Pode começar, Jonathan, por favor. Boa tarde, pessoal. Me chamo Jonathan, sou aluno de mestrado do professor Kleber. O tema dessa apresentação aqui vai ser uso de ambientes microfabricados via 2PP, né? Ou P2F, para a cultura de bactérias intestinais. Então, a gente vai abordar nessa apresentação motivação e objetivo, o que está por trás da nossa pesquisa, os materiais e métodos que a gente tem utilizado, alguns resultados em uma discussão prévia e conclusões também com perspectiva de novas abordagens para a nossa pesquisa. Então, o que nos motiva a estudar essas bactérias intestinais é que a gente vê que os probióticos, são bactérias do gênero lactobacillus, bifidobacterium, são muito utilizadas como complemento de alimentos ou até mesmo medicação para melhorar a biota intestinal e trazer aí possíveis benefícios para o seu hospedeiro, né? Para o hospedeiro dessas bactérias. E aí, eventualmente, também essas bactérias na colônia, no cultivo delas, elas podem formar uma matriz extracelular amorfa, que a gente conhece como biofilme. E essa matriz, ela é composta, entre outras coisas, né? De proteínas, lipídios, oligosacarídeos e DNA. Ou seja, funciona como uma forma de se proteger mais eficazmente do que uma bactéria conseguiria se proteger sozinha. E assim, elas cooperam nesse ambiente, formando esse biofilme. Para o interesse por trás dos probióticos, é porque eles têm essa grande aplicação e têm mostrado benefícios em várias áreas, né? Então, já se mostrou que eles são efetivos para melhorar marcadores de estresse biológico, na gravidez, redução de triglicérides também. Eles têm aí efeitos na redução de agentes cariogênicos e como isso tem impacto na formação de cáries ou não. Eles também têm mostrado efeitos positivos na redução do grau de intensidade de sintomas como Alzheimer, por exemplo. Então, da doença de Alzheimer, perdão. Então, é um objeto de estudo que ele é interessante. E nesse meio, a nossa pesquisa tem por objetivo fabricar essas microestruturas poliméricas para conhecer melhor a formação desses biofilmes e conhecer melhor como eles se comportam. E aí, talvez, até tendo um bom resultado nessa pesquisa, talvez discutindo as formas de entrega desses probióticos, avaliando como se forma esse biofilme de lactobacilos. Então, o que a gente tem feito na nossa pesquisa? A gente tem um sistema, até vou aproveitar bastante coisa do que a Clara apresentou, né? A gente tem o nosso sistema laser, um laser de distância de safira, ele é citado por um laser CW na região do verde, em 532 nanômetros. E aí, então, sendo excitado esse laser, ele centraliza ele em 780 nanômetros com uma largura espectral de 50 nanômetros, aproximadamente. E aí, então, sendo um laser de 500 segundos, no modo de operação mudlock, a gente consegue pulsos de 100 segundos a uma taxa de repetição de 86 MHz. E aí, então, a gente consegue as elevadas intensidades necessárias para a gente performar a absorção, para que, na verdade, os nossos compostos ali da resina performem a absorção de dois sótons, e aí, então, a gente conseguiu fazer essa polimerização. E aí, para a gente ter um controle volumétrico, dentro do volume da nossa amostra, a gente utiliza espelhos galvanométricos para poder mapear o plano XY, e a gente faz uso também de um motor de passo que ele está controlando a altura, né, ou a direção Z do suporte da nossa amostra. Então, essa amostra pode ser elevada ou rebaixada, sendo que a objetiva ficaria ali fixa. Então, a gente vai, assim, ter um controle tridimensional da nossa amostra e como a gente pode polimerizar as nossas estruturas. E aí, por mais propriamente dito, a gente utiliza, além dos monômeros acrílicos que compõem a nossa resina, a gente utiliza um fótenciador, que é um composto químico que ele é feito, vamos dizer assim, né, para se quebrar por absorção de dois sótons. Ele ocorre essa quebra desse composto e a gente tem a formação de radicais livres que vão promover a reação de polimerização. E aí, então, por ser um fenômeno que depende da intensidade, apenas muito próximo do volume focal, após o nosso feixe ter passado pelo objetivo, né, esse volume pequeno vai ter, vai performar a polimerização, né, a nossa resina vai performar a polimerização. Então, a gente vai ter uma alta resolução espacial para fabricar nossas estruturas e vai conseguir fabricar essas estruturas micrométricas que são do nosso interesse. Então, né, o que a gente tem fabricado? Basicamente, há um primeiro teste feito com bactérias e cólica, vou apresentar daqui a pouco. A gente fez dois tipos de estrutura. Uma estrutura do tipo favo de mel, são esses prismas hexagonais também que a gente fabricou, com aproximadamente 60 micrômetros de lado, e aí, então, eles estão dispostos em hexágonos concêntricos, vamos assim dizer, com alturas variáveis, variando de 10 até 35 micrômetros de altura. E quando a gente pega a estrutura do tamanho completo, né, o lado teria ali uns cerca de 200 micrômetros. E, por outro lado, a gente fabricou também uma espécie de carpete fabricando um prisma de base quadrada com uma vetorização de uma curva de Hilbert. Então, a gente faz uso do software que transforma a estrutura tridimensional feita em CAD para o caminho de polimerização. E a gente fez a escolha por fazer uma curva de Hilbert porque ela traria várias dessas reentrâncias, esses sucos que a gente está vendo aqui na imagem de microscopia de varredura eletrônica. E aí, então, né, cada pedaço desse nosso carpete, cada seção tem 70 micrômetros de lado e cada suco tem um diâmetro ali variável entre 1 ou 2 micrômetros nas partes menores. E aí, então, essas estruturas foram levadas para fazer o teste de biocompatibilidade e o que a gente pôde verificar é que foi cultivada a Xerixia coli com um meio de cultura e depois foi feito o teste de grã para que a gente pudesse visualizar melhor essas bactérias nas nossas estruturas. E a gente vê, então, que elas estão populando bem a parte externa e dentro desses nossos sítios, vamos dizer assim, dentro dos hexágonos, não há tanto uma preferência, né? Se está igual, se não está igual a densidade de bactérias, vamos dizer assim, ela está menor. E aí a gente vê também, né, que além disso, há uma elevada adesão dessas bactérias nas bordas dos nossos hexágonos, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, nessa imagem de microscopia ótica que foca mais nas bordas das nossas estruturas hexagonais. E aí, então, né, com maior aproximação também, outras amostras mostraram o mesmo comportamento. A gente vê sempre a presença aqui, né? Além disso, vai destacar, por exemplo, essa amostra tem um tempo maior, um tempo de maior duração, né, que foi feito esse teste. E aí também, essa amostra 17 tem mais tempo ainda, foram 36 horas de crescimento. E a gente vê que tem uma certa preferência pelas bordas dessas estruturas hexagonais lucas. E até mesmo, né, quando a gente faz análise de fluorescência, porque é o nosso polímero acrílico, ele vai florescer, e a gente, então, pode verificar que tem regiões que, de fato, não florescem, porque essas bactérias estão tornando, vamos dizer assim, né, o nosso, vai trazer uma opacidade. E a gente, então, percebe que, de fato, elas estão nessa superfície, nessa borda. Todas as amostras, a gente pode verificar isso. de forma semelhante também, né, na estrutura do tipo carpete, a gente verifica esse mesmo comportamento, há uma certa preferência, né, a gente vê que, de uma forma geral, ela está uniformemente distribuída por toda a amostra, mas há também uma, com relação às estruturas, há uma permanência maior nesses sulcos, nesses espaços mais apertados, vamos dizer assim, do que em espaços mais abertos. E a gente, mais uma vez, né, por meio da fluorescência, a gente verifica que elas estão tomando também a parte superior dessas estruturas. Uma aproximação maior aqui de microscopia ótica também mostra isso. E, com isso, a gente vai chegar, então, a algumas conclusões primárias. A primeira delas, que a gente conseguiu, né, fabricar essas estruturas que têm baixa rugosidade, têm boa qualidade estrutural e que elas são biocompatíveis, então, né, até a pergunta que a professora Cristina fez logo a pouco a respeito dessa biocompatibilidade, por saber, né, que esses radicais livres, se eles não são totalmente convertidos, eles vão ser nocivos à presença dessas bactérias e a gente não poderia considerar essa estrutura como sendo biocompatível, então, a gente tem uma taxa de conversão que é boa e que permite o crescimento de bactérias nessas nossas estruturas. E é assim, né, a gente fez esses testes com o E. coli, que era a bactéria que estava disponível para a gente, mas que é uma bactéria que habita a microbiota intestinal, tanto, assim como as bactérias do gênero lactobacilos. Outra conclusão a que a gente chega é que não há uma preferência aparente pelas paredes e pelo interior das estruturas hexagonais, mas, por outro lado, há uma prevalência nas bordas e nas fendas, nas bordas dos hexágonos, e aí, até mesmo quando os hexágonos estão próximos, ali tem uma pequena fenda, elas aparentam estar, preferir estar nesses locais e também nas fendas do nosso carpete, nas rugosidades presentes nele. Então, indicando que essas localidades, elas, por não estarem longe, né, do meio de cultura que é rico em nutrientes, elas são preferíveis. E, se a gente fosse, né, fazer alguma comparação com o comportamento dessas bactérias em vivo no trato intestinal do ser humano, a gente poderia fazer uma comparação de que esse é o tipo de estrutura que elas encontram nas mitovilosidades intestinais, por exemplo. Então, estruturas que mimetizem esse tipo, estruturas, né, fabricadas que mimetizem esse tipo de estrutura natural, elas vão ser mais interessantes. Então, futuramente, né, no nosso projeto, a gente deseja estudar o crescimento de lactobacillus propriamente, não mais E.coli, mas fazer esses testes de biocompatibilidade com lactobacillus, e aí também, né, tentar fabricar novas microestruturas com conformações de maior rugosidade, como eu disse, para que a gente possa avaliar, de fato, esse comportamento, se é possível a gente fazer esse tipo de afirmação e caracterizar possivelmente a formação do biofilme dessas bactérias. Então, essas foram as referências utilizadas para essa apresentação, as imagens também estão diferenciadas, e é isso. Muito obrigado a todos. e aí e aí